5, 4, 3, 2, 1 O circo chegou na cidade Espetaculares artistas A trupe da felicidade O truque do ilusionista Tá tudo pronto pro show começar Senhoras e senhores queiram Por favor se preparar Para fortes emoções I remember when I met you I didn't wanna fall Thought my hands were shaking Estão apaixonados Apaixonados? I remember when you kissed me I knew you were the one All my hands were shaking When you played my favorite song Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar Eu vou ter pai No teu cavalo peito Pode crer meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menino É menina 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 Duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Peraí Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando Eu lembro do cheirinho Ela é perfeita Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Eu estarei com você em todos os espaços que der Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir É a nossa família Em um piscar de olhos te vi crescer Meu pé nasceu de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Oh Pumba, veja só o filhotinho É a carinha do papai Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Eu te amo, pai Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Hum, que gostosura Quem é a poderosa? Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? A cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz Apaixonei, você apaixonei Apaixonei também Eu prometo Pode contar comigo sempre Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Legal! Uau! Você tá crescendo mesmo! É! Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua A casa que tem mais flores é dela Lá, lá onde o sol, lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Eu só em um ano da água Eu só vim pra dizer A vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Amém